Vê se bobu, vê se bobu, vê se bobu, quer vê se bobu? Manguaça! Fala, Manguaça! Tranquilo, e aí? Fazendo o quê? Tô aqui... tô aqui treinando, né? Treinando? Aí sim, pai! Mantendo o condicionamento físico, né? Então, já que você tá treinando, a parada é o seguinte Arrumei um contato bom na França Agora eu sou empresário de jogador, vou te levar pra jogar na França, pai Empresário? Ah, para, Manguaça Tu já me colocou em umas barcas furadas, Manguaça França? Vamos ver que tu tem contato na França A Kelly, a minha prima que mora lá na França Já ouvi falar Sério? Ó, vou confiar em ti, hein? E como que você tá? Tá bem fisicamente? Dá pra, já, pra chegar, jogar Tô bem, tô bem, tô bem sim Isso aí, pai Então é o seguinte, se você tá bem Eu mato no peito, deixa comigo Que eu vou te botar pra jogar na Europa Fechou, fechou É nóis Ah, papai Vou respirar o ar da Europa, hein? Manguaça, já faz uma hora e meia que a gente tá andando, cara Só você acha que só você tá cansado? Cara, eu sou jogador, eu não posso ficar andando pela... Você vai ficar nas ruas da Europa, né? Cara, eu já senti minhas duas por pouquinho, cara Aí, ó, aí, ó É pra pedir informação Tá de informação aí Oh, ah, speaking in English? Eu também não Então, então... Ei, I'm from Brazil S, soccer Ah, Rose 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 Kelly 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 Ele vai voar? Ele falou que vai voar O menino falou Será você que é jogador europeu, você não sabe? O menino falou que vai até voar Quando tu também tá pensando de empresário, menino É empresário Eu sou empresário Mas eu vou saber o que o menino falou É criança Não sabe o que falar Menina, eu vou voar, eu vou voar É, ah E aí, negócio de super-herói As crianças tá na moda É por aqui Eu sei que é por aqui, peraí Eu tô vendo aqui Para de chorar É, ah É, ah Ô, Maguácio, tá de sacanagem, cara Agora eu tenho certeza Você falou isso até esquadra atrás Aqui, 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 ó É aqui Certeza? É aqui, é certeza Ah, eu sei Cara, confiar em juvenil aí Ah, é aqui, graças a Deus Chegando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, a porta! A gente sempre se deu bem. É um tempo que a gente não se fala, né? A gente sempre se deu bem. Gente, a porta! Não tem ninguém nessa casa, foi nessa porta. Eu sei porque deu tanto de funcionar, as horas de abrir a porta, não tem ninguém. Não, acho que é porque ela tava com o copo na mão. Ah, ela foi largar? É, ela foi largar o copo. Ah, tá, tá, tá. Minha prima tá brincando, acho que ela tá brincando. Muita da sua família, pô, brincando. É, ela tá brincando, né, minha Kelly? Kelly! Manguaça! Prima, que saudade! Você tá linda! É uma das maiores digitais influências de Lyon, da Europa. Prima estilo! O que você tá fazendo aqui? Prima, é uma longa história. Vem, vem, Tony. Manguaça, é mala aqui, é mala aqui. Mala. Ela tem empregado, os empregados pegam. Vem, vem, prima! É uma, é uma longa história. Pô, você tá linda, prima! Jogador, prima! Pô, a gente caminhou tanto, que é uma... Jogador, jogador, foi jogador. Então agora você é empresário. Já só eu entendi. Você sumiu tem quatro anos. Eu sei, prima. E de repente você aparece aqui na pronta do nada. Prima, mas eu apareci por uma boa causa. E agora eu sou empresário de jogador. Não, prima, aí vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque eu tô empresariando ele, o boleiro. Ele é jogador de futebol. Esse cara, ele é jogador de futebol. Prima, ele vai ser o futuro Messi, o futuro Xano Ronaldo, o futuro Pelé, o futuro Zico. Com esse porte físico? Não, prima, ele... Você viu o porte físico desse jeito. Mas ele tá se cuidando. Ele, olha lá, ó. Ele é esforçado. Vai dar certo. Nós vamos ganhar muito dinheiro em cima dele, prima. Confia em mim dessa vez. Pelo menos nessa vez, prima. O que eu vou gastar com esse negócio? Muito dinheiro, prima. Vai dar certo. Vamos botar ele no Leon. Ele vai arrebentar. Você vai ver, prima. Vamos lá pra você conhecer ele melhor. Sem não, viu, Magoça? Sem não, viu? Vai dar certo. Você vai ver o menino esforçado. O menino é bom. Pera aí. Boleiro, chega aí. Solta essa mama. Solta, solta. Aí, a minha prima Kelly, o boleiro jogador. Boleiro, mostra pra ela só um pouco da... Aí, prima. Não joga a dona. Não tinha muito tempo de ser feito. Aí, prima. Lógico que tem. Ele tá sem condicionamento. Boleiro. Boleiro. É cansado... É o fuso horário, né? Fuso horário cansado do avião, prima. Obrigado, obrigado. Prima, aí vai dar certo. Prima, sabe por que eu trouxe ele? A história é a maior digital influência de Leon. Sim, graças a Deus. O Thiago tá arrebentando no Leon. Então, a história vai fazer essa ponte, todo mundo vai ganhar de ir. É igual, graças. Tá vendo? Eu com a 10, K10, cartando... Aqui, ó. Aqui, ó. Sim. Eu com a 10 lá no Leon, cartando, metendo gol. Peraí, temos títulos. Tem títulos, ele tem título de eletor. Tem, tem, tem. Tem muito título, tem muito título. Idioma com a coletiva? Idioma? Que isso, a coletiva só vai dar ele. Qual, qual, quer que eu falo qual? Inglês, né? Qual, quer que eu falo qual? Inglês? França. 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 Ah, é um pra rei. Estar em França. É o rei é o passadeiro. Tá bom, ele fala, você é fluente, tá vendo como ele fala? Prima, vai dar certo. Vai na minha. Agora, prima, a gente chegou muito cansado. Aquela comida de avião é muito ruim. Vamo comer, vamo comer, vamo comer, vamo comer. Vem só no Miguel, só no Miguel, que que é isso? Só no Miguel, só no Miguel, só no Miguel, só no Miguel. Te falei, moleque, aquele já deixou tudo pronto, cara. Aí, amoral, não falei que ela tinha amoral? É. Aí, cara, você tá dando um vestido do Nion. Porra, imagina eu tô chegando aqui na Champolling, igual a galera chega e é com um fonezinho, passando aqui assim e tá, porra. Aí, imagina você aqui dando coletiva aqui, entrevista aqui com a faixa. Você é louco, velho. Vem ver se bobu, vê se bobu. Vem ver se bobu, quer ver se bobu.